Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Primeiro eu queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal Jardins do Tempo, onde eu falo assuntos variados, mas o que eu mais falo é sobre astrologia, astronomia, assuntos mais ligados à física, geografia física, enfim, geral, que eu gosto, que é a astronomia. Hoje eu vou falar um resumo, porque é um assunto que falam tanto, existem vídeos fazendo tanto sensacionalismo e as pessoas ficando com tanto medo. Então seria a extinção de massa do nosso planeta Terra. Então uma extinção em massa do planeta. Mas há 570 milhões de anos, o planeta Terra vem sofrendo grandes extinções em massa. Existe até um cientista, alguns estão estudando e estão chegando à conclusão que nós vamos ter a sexta extinção em massa. Nós tivemos aquela grande extinção dos dinossauros. Naquela época, as plantas, a vegetação também era gigantesca. E os animais, que eram os dinossauros, eram gigantescos. E foram extintos. Era no período Cretáceo. E fora isso, tivemos outras extinções. Nós tivemos o continente de Mú, Bodoana, Atlântida. Nós tivemos outras civilizações. Inclusive até os sumérios, depois veio o dilúvio, surgiu um novo repolvoamento do planeta. Mas acontece que agora, com tantas descobertas e também os que conseguiram captar esses estudos antigos dos sumérios, que inclusive aquela teoria dos Zekariacitim sobre os sumérios, que eles seriam descendentes. E todos nós estamos vindo desde aquela época, nós descendemos dos alienígenas, que eram os Anunnakis. Então, o dilúvio também foi uma coisa que extinguiu a população e tudo o que tinha aqui na Terra, mais ou menos uma terça parte. Alguns foram salvos e repovoaram a Terra. Mas existem várias teorias, né? A teoria dos Anunnakis, que particularmente eu acredito, porque eu sou da teoria dos alienígenas do passado. Mas existem outras teorias que não foi assim. Aí, só pesquisando a fundo mesmo, o pessoal está pesquisando e cada um pensa de um jeito. Mas, falando agora nesta grande extensão, alguns cientistas, tanto eu estive vendo um que é da Universidade de Massachusetts, ele, fazendo lá os cálculos, ele chegou à conclusão que nós teríamos a sexta extinção em massa do nosso planeta. E, pelo menos, uma terça parte do planeta seria extinto. Mas existem vários fatores. Eles falam também naquele fator humano, que o próprio homem pode provocar essa extinção. Então, seriam guerras, guerras atômicas, o excesso de poluição. De todas as formas, o homem está destruindo o planeta. Pode haver também grandes epidemias. Tudo isso pode causar uma extinção em massa aqui do planeta Terra. Mas também, ultimamente, o que vem acontecendo? Também problemas geofísicos. Eu tenho observado, de dois anos para cá, o que tem de intensificado os terremotos, o que está passando os meteoros, os cometas, porque, bom, já me disseram, ah, porque agora todo mundo tem câmera, todo mundo está filmando, qualquer meteoro, meteorito, que cai, desfilma, agora tem grandes telescópios, então estão conseguindo captar mais astros, que estão orbitando próximo ao planeta Terra, ou próximo aos planetas que são do sistema solar, ou próximo do Sol. Mas, não sei não, parece que o negócio está aumentando. Inclusive, a NASA não está conseguindo nem captar os grandes cometas, meteoros que estão passando próximo à Terra, ou próximo à Lua, ou próximo do Sol, que estão perambulando por aí, dentro do nosso sistema solar. Então, inclusive, eu fiz semana passada, foi descoberto um grande cometa, que ele tinha até um brilho verde, esverdeado, uma claridade esverdeada, e, que era duas vezes maior que Júpiter, isso aí também, é um exagero, porque o Júpiter é um planeta gigante, em relação ao planeta Terra. Agora, se for verdade mesmo, que esse cometa está vindo aqui, pelo nosso sistema solar, aqui, eu não sei não, duas vezes maior que Júpiter, aí, aí a extinção é do planeta inteiro mesmo, eu acho que se ele passasse perto daqui, ele leva a Terra e mora. Mas, voltando a esta extinção em massa, nós também estamos observando que vários vulcões estão acordando, muitos estavam mais ou menos adormecidos, ou cochilando, que nem eu falo, porque alguns, eles de vez em quando se manifestam, mas como agora, como esse do Kilauea, do Havaí, e outros que estão se manifestando, e está tendo muitos tremores em Yellowstone, que é um grande vulcão perigoso, um vulcão de um, tem uma formação geológica diferente, que tem gazers, ele não tem aquele cone, mas aquilo é uma panela de pressão. E estamos também observando os grandes terremotos, nós tivemos grandes tsunamis, tsunamis, maremotos, e, inclusive, o ano passado, nós tivemos recuo do mar, sem acontecer depois o tsunami, mas tivemos vários recuos de mar, inclusive no Brasil, no sul do Brasil, no litoral do estado de São Paulo, no Uruguai, na Argentina, tivemos no Chile, no Peru, então tivemos esses recuos de mar, inclusive no rio da Inglaterra, não é o Tâmisa, mas é um outro grande rio, as águas abaixaram de repente, e começou a aparecer coisas que jogavam nesse rio, inclusive existiam coisas ainda do tempo da Segunda Guerra Mundial, tinha bicicleta, tinha carro, tinha de tudo, objetos históricos, porque tão antigos, estavam nesse rio, e ele, de repente, as águas baixaram, ficaram assim, no lodo, e aquelas coisas que estavam no fundo, aparecendo, o pessoal catando aquelas coisas, foi assim, assustador, e o planeta está sofrendo muitas transformações, agora mesmo, acho que faz um dia, que aconteceu uma grande geleira, quer dizer, um iceberg, que é um pedaço de gelo, que se desprendeu da geleira, ele vem, ele vem, digamos assim, uma expressão mais fácil, boiando pelo mar, e ele estava chegando em direção a um povoado litorâneo da Groenlândia, então a gente via, assim, aquelas, as casas ficavam pequenininhas, e aquela, aquele iceberg montanhoso gigantesco, chegando ali, não sei depois, porque essa notícia foi muito agora, receita, acho que eu vi, foi ontem, não vi a continuação, o que aconteceu, porque a mídia não mostra isso, a mídia não está mostrando os fatores geofísicos que estão acontecendo, os astronômicos, nada, a mídia não fala nada, bom, não está falando nem na política daquilo, na verdadeira política do Brasil, aquilo que está acontecendo, eles não estão falando nada, imagina essa parte científica, então, é assustador, inclusive, os cientistas dizem que se as geleiras derreterem, vão aparecer vírus desconhecidos, então, poderão se propagar pelo planeta, e surgirem novas doenças, doenças mortais, porque nós não estamos imunes a esses vírus totalmente desconhecidos, e além desse problema, o ser humano destruindo o planeta, estão caindo muitos meteoros na Terra, meteoritos também, mas pode vir um grande meteoro, vulcões, terremotos, problemas de maremotos, tsunamis, e toda essa devastação que está acontecendo, também temos o problema da inversão dos polos magnéticos da Terra, a parte eletromagnética da Terra também está mudando muito rápido, nós estamos também sofrendo com as explosões do Sol, ela pode ter uma anomalia, pode atingir também a Terra de uma maneira mais nociva, e estão descobrindo astros misteriosos, que poderia ser Nibiru, ou o Salomercóbulos, o Planeta X, existem vários nomes, o Planeta X, tem o Marduk, o Planeta 9, o Planeta 10, o Planeta 11, o Planeta 12, segundo Zacarias, é o 12º Planeta, que os sumérios já conheciam o 12º Planeta, então eles conheciam 11 planetas e mais o 12º, quer dizer, um povo tão antigo e eram tão especialistas em astronomia, agora quem ensinou eles, aí é um assunto para a Lunax. Então, essas descobertas de astros, grandes astros que estão vindo, não sabemos se eles vão passar muito perto do Sol, se vão passar perto da Terra, aí vai ser a destruição mesmo, a destruição em massa. e nós temos também essas probabilidades de guerras, Deus me livre, com bomba atômica, existem as profecias, profecias bíblicas, que muita coisa parece que está batendo, está coincidindo com o que está acontecendo e o que está por vir. a mídia não pode fazer alarde, por quê? cada pessoa reage de uma forma. digamos que eles tenham quase certeza da época que vai acontecer alguma destruição em massa aqui na Terra, alguma coisa muito grande, inclusive na Europa e os Estados Unidos estão construindo bunkers, já construíram, né? existe também a FEMA, que fabricou aqui os milhares e milhares de caixões, e eles lá estão se preparando. Eu até vi, eu também fui há uma semana mostrando, eu estava mostrando, eu vi um vídeo mostrando como lá fora, nos outros países, principalmente europeus, eles estão falando na televisão sobre os planetas que estão sendo descobertos, agora se é o mesmo, se o planeta X é Nibiru, a gente não sabe ainda, mas tem o X, tem o 9, tem o 10, tem o 11, tem o 12. Fora, grandes meteoros, né? Parece que tem um agora por dia, acho que 27 de julho, tem um grande meteoro que iria passar, não sei se perto da Lua, eu sei que ele está chegando aí. E também, inclusive, uns dias atrás, um passou raspando na Lua, era um cometa, passou raspando na Lua. Voltando à inversão dos polos magnéticos, temos também essa possibilidade perigosa, né? De uma inversão dos polos magnéticos muito brusca, inclusive, agora também estudando Marte, descobriram que Marte, ela teve uma brusca inversão dos polos magnéticos, né? Então, quem sabe, né? Antes disso, se havia alguma civilização lá, não sabemos. Também descobriram o planeta Netuno, ele está totalmente também virado no seu polo, e há uma teoria que um outro planeta bateu nele em raspão, mas isso milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás, não é coisa, não é nada. Quando a gente fala em astronomia, é assim, medidas imensuráveis, datas imensuráveis, há muito tempo atrás, talvez até na formação do sistema solar. Aí, também, o planeta deu, bateu nele em raspão, e ele está totalmente virado. Então, voltando aqui para a Terra, e se a mídia falasse, talvez, não sei, tem gente que fala, essa tia ali, muita gente ia se suicidar, outros falam que, eu falo brincando, eu falo assim, eu queria saber o dia que tudo isso vai acabar, porque eu paro de pagar minhas contas, mas que eu vou ficar pagando conta? não é que vai acabar tudo, não é? Mas, a gente não sabe. Mas, pelo que eu tenho visto, cientistas, que são mais adeptos à teoria de Nibiru, eu também sou, porque parece que eu sinto isso, eu fiz um vídeo, que em 1997, eu fiz uns trabalhos de artes, mostrando Nibiru, eu tenho essa intuição, eu não sei explicar o que é, mas, eu já tinha essa, vamos dizer, intuição, já achava que, sentia, eu sentia, tinha esse feeling, que ele estava chegando, algum planeta estava chegando, só que, há muito, há 40 anos atrás, falavam, no nome, vulcano, que seria um planeta vulcano, que se aproximaria da Terra, depois, vieram esses outros nomes, nunca mais se falou do tal, do vulcano, na Bíblia, eles falam em abicinto, no Apocalipse, eles dão esse nome, abicinto, então, mas nós não sabemos, se isso tudo, que pode acontecer, digamos, escludiu o Yellowstone, ou um mega terremoto, um mega tsunami, existe aquele vulcão, com o Brivieja, lá nas Ilhas Canárias, que se ele se manifestar, as águas do Atlântico, vão ter grandes ondas, tsunamis, que vão chegar no norte do Brasil, também lá na costa leste, também nos Estados Unidos, Tanta coisa pode acontecer, eu não sei, está caindo, tanto o meteoro, o meteorito, porque o meteorito, quando ele já chega aqui, se desintegra, ele é menor, o meteorito, quando ele é maior, então, dá a impressão, que um dia, vai cair um bem grande, me dá a impressão, que eu aviso tudo isso, que começa em doses homeopáticas, vai cair um aqui, o outro ali, um pouco maior, e vai indo, e não quem sabe, existe também aquela, aqueles mais ligados, as teorias dos extraterrestres, dizem que vai vir naves, e vão fazer contato aqui na terra, mas esses que vêm, eles são hostis, e eles podem também extinguir, a nossa humanidade, porque eles têm armas, muito poderosas, ou até também, nos tornar escravos, também isso, quem sabe, mas isso nós não sabemos, se vai ser amanhã, se vai ser daqui um ano, se vai ser, digamos, daqui a 90 anos, eu já vi uma pessoa, muito estudiosa, no Zé Cariacite, que fala do Nibiru, que poderia ser, só daqui a 900 anos, então, não sabemos, mas, eu acho que, é bom se prevenir, nós aqui no Brasil, não temos como nos prevenir, agora, os outros países, estão se prevenindo, os países mais ricos, nós não, então, que nem eu falei naquele, eu fiz um filme sobre Nibiru, que o pessoal, brigou comigo, porque eu falei, olha, com essa conversa, que todo mundo fala, só Cristo salva, Cristo, Jesus salva, essa sentença, que eu já fui evangélica, pelo amor de Deus, nunca mais, fica, só Jesus salva, só Jesus salva, não adianta, com Jesus, sem Jesus, se tiver que acontecer, vai acontecer, se a pessoa, a pessoa pode, eu até também, às vezes, eu fico pensando, as pessoas, novas, principalmente, os mais novos, estão se matando, em academias, para ter aquele corpo, musculoso, aquela coisa, é só estética, e outras coisas, outras pessoas, muito gananciosas, roubando, passando por cima, dos outros, para ficarem ricos, para terem muito dinheiro, brasileiros, não precisa nem falar, Brasil, governo, Congresso, tudo isso, que todo mundo, está cansado de saber, o povinho brasileiro, não vai para a rua, é só o povinho brasileiro, que vai mudar tudo isso, e não vai para a rua, para ter a intervenção militar, tem que ter, um milhão de pessoas, na rua, os militares, já avisaram, mas voltando, no nosso assunto, da extinção em massa, o que acontece, a gente, tem que ir levando a vida, vamos levar a vida, mais assim, relaxada, mais calma, sem muita ansiedade, sem muito fanatismo, sem muito medo, porque com medo, sem medo, se tiver que acontecer, vai acontecer, então, não vamos viver, ansiosos e com medos, eu sou terapêutica floral, eu fiz os vídeos, sobre florais, e, eu posso indicar, florais, para, a pessoa não fica tão, encasquetada, com tudo isso, né, será que, que teremos mesmo, essa extinção em massa, o planeta, já teve cinco, então, agora, teremos, a sexta extinção em massa, mas, será que, nós, estaremos, no meio, dessa grande extinção, quem sabe, do jeito que, o planeta está, a Terra, seria bom, extinguir tudo, e que comece, uma, uma humanidade melhor, eu tinha um, quer dizer, um grande exemplo, né, que era meu pai, que, muito ligado em ciência, astronomia, e ele falava, que, no planeta Terra, tem que ter, essa seleção natural, por exemplo, grandes catástrofes, morrem, muitas, muitas pessoas, as pessoas, estão sempre morrendo, sempre morrendo, porque, é um modo, de não ter, uma superpopulação, no planeta, que ia ser um caos, não ia ter, alimentação, não ia ter água, as pessoas, iam, virar, trogloditas, umas, iam comer, as outras, porque não teriam, mais o que comer, então, a própria natureza, ela faz, essa seleção, de vez em quando, morre, um grande número, de pessoas, em alguma catástrofe, mas, tem que haver, essa, diminuição, esse controle, populacional, natural, feito, pelo, próprio, planeta Terra, parece que, existe uma teoria também, que a Terra seria um ser vivo, ela, não ser, pensante, né, seria a teoria de Gaia, né, então, 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 seria isso, existem, vocês vão ver muitos assuntos sobre isso, extensão massa, Nibiru, eu já fiz, né, vídeos sobre Nibiru, talvez volte a falar, sobre Nibiru, mas, se eu tiver mais, atualizações, porque, não está, assim, muito, muito certinho, ah, uns, já fotografam, outros falam que não, que isso é mentira, que, então, nem os cientistas sabem, né, nós, então, saberemos, não sei, então, por hoje é só, é, se inscrevam no meu canal, deem aquele joinha, que é aquele like, ok, compartilhem, e também assistam os outros vídeos, onde, eu também, tem vídeos que eu falo, sobre Nibiru, o segundo sol, os sumérios, Arunakis, e outras coisinhas mais, então, até o próximo vídeo, vamos ver se eu arrumo um tempinho, para fazer, mais vídeos, então, boa noite, bye bye, beijão a todos, abençoos, abençoos,